Acabou! Acabou! Segura aí, segura aí! Depois da vinheta a gente fala sobre o assunto. Já aproveita e mete o like! Seja bem-vindo ao canal R7 Android, a sua central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. Meu nome é Wilson Carlos e é um prazer ter a sua companhia. Se não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, deixe o like, pois ele é muito importante. Ajuda o canal a crescer e o YouTube continuar a te notificando. Aí, ó, você que já deixou o like, né, e já ativou o sininho, desmarca e marca novamente, que aí o YouTube entende que você continua gostando, né? É os bugs, famosos bugs do YouTube. Seguro de impostos da Lighting Timbox. Tá aí, né, o disse-me-disse da internet. Acabou ou não acabou? Consegui conversar com a representação? E sim, infelizmente o seguro acabou, vai acabar e vai sumir da loja. Por enquanto está aparecendo. Então, se você quer comprar algo com o seguro, compra rapidinho, usa os links do canal, na descrição tem alguns links. Se você não achou o link do canal do que você quer, peça no meu privado, tá o WhatsApp aparecendo na tela, pode vir falar comigo, eu passo, você ajuda o canal. Faça os prints, filma na hora que você estiver comprando, aparecendo na opção lá, né, de seguro de impostos marcados, selecionado, seguro de envio, certinho, faça o print corretamente, pra você ter a segurança. Comprando pelos links do canal aqui, né, eu vou conseguir dar um suporte para você, fazendo esses prints para ter a segurança. A loja, sim, vai reembolsar quem fizer a compra enquanto estiver aparecendo o seguro. Depois que acabou, já era realmente. Então, aproveita fazendo esse vídeo aqui rapidinho pra vocês aproveitar enquanto está aparecendo. Ontem estava, ainda olhei hoje, né, está aparecendo ainda. Então, corre lá e faça a sua compra antes que desapareça essa opção de reembolso aí para quem fizer a compra do seguro de impostos e taxas. Tudo que é bom, dura pouco. A loja diz lá, né, ah, tendo prejuízo e tal. A gente não acredita muito, é tudo marketing, a gente sabe disso. Igual a Gearbest, que vendeu lá muitos anos de seguro lá, de envio e tal coisa. Aí, no começo do ano agora, de 2018, teve aí, ó, né, teve que reembolsar várias pessoas, aí doeu no bolso, né, mas enquanto ele estava ganhando, quietinho, foi bom. Aí, na hora que doeu no bolso. E o Brasil, a gente sabe, né, mano, é uma verdadeira bagunça. Links na descrição, não achou, conversa comigo no privado, eu passo para vocês, meu WhatsApp está aparecendo na tela aí para vocês. Na descrição tem as nossas redes sociais, estão aí do lado também, venha fazer parte, ok? Você que não é inscrito, caiu de gaiaco, se inscreva, ativa as notificações, deixe o like, venha conversar comigo, vamos fazer uma integração bem legal, uma família aí, ó, não somente, você curte outros canais, parabéns, é isso aí mesmo. Venha fazer parte também da família, será um prazer recebê-lo aqui. Ou recebê-la. Eu sou Wilson Carlos, do seu, do meu, do nosso canal R7 Android, a sua central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho